Oi pessoal, tudo bem? Oi gente, vocês estão me escutando aí? Acho que não, né? Hoje por aqui é dia de dia de parto, gente. Trouxemos a galera no shopping. Eu, Renato, Nicole, Luiz, Renata e Valentim. Quem é Renata? Quem é Valentim, gente? Renata Mentiada, filho do Renato. Filha mais velha do Renato. E o Valentim é o neto do Renato. Isso mesmo, gente. Renato é vovô. Vocês não sabiam? Estão sabendo agora. E eu sou vovó emprestada. Olha isso, gente. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Pra quem não sabia, essa aqui é minha filha emprestada. Vocês não conhecem. Minha filha emprestada. Eu tenho uma filha. Quanto tempo eu tenho? 23. Uma filha de 23. Um neto. De 3, né? Um neto 3. Não, não. Gente, quero aqui a mãe dela. Olha a cara da vovó poderosa. Arrasou, né? Bora brincar, gente. Hoje é dia de parque. Bora lá. As crianças não vieram nem falar oi. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 IOê??? mirro IOê??? haupt North essment Mario Master 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 Eles estão sozinha, pai Acabou o teu Matou, gente Matou muito, gente Que isso Eles estão querendo sair da tela Estão querendo sair Acabou, gente Acabou Quantos que vocês mataram? Matou milhões Matou milhões Gostou desse jogo aí? Uhul Gente, vou encerrar o vlog aqui no banheiro Banheiro do shopping Indo pra casa Indo pra casa Tá todo mundo aqui, ó Desmaiado Levamos as crianças no banheiro A Luísa tá me mexendo no lixo, gente Levamos as crianças no banheiro Todo mundo pronto, foi pra casa Já limparam as mãos Mas Luísa vai ter que limpar de novo Sabe como é que é? E todo mundo sentou ali Não consegue levantar mais, gente Estou muito cansada Aí eu falei Vou encerrar o vlog aqui mesmo Então, gente Vamos pra casa Espero que vocês tenham gostado Se não se inscreveram Se inscrevam no canal E beijo Tchau 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 Tchau